Música Já que a gente falou em picanha É Eu gosto Falando em picanha Se não fosse as bacterias Não tinha picanha pra gente Professor Bactéria A picanha está num bicho um pouquinho maior O que a bactéria tem a ver com isso? É, santa bactéria Louvado seja a bactéria Ó Existem os animais chamados de ruminantes São os animais que eu tenho uma certa invejinha deles Por que? Aqui o gado é um exemplo de ruminante Meus caras tem quatro estômagos Consegue imaginar isso? Você tem um sorvete Uma pizza Carne e põe salada em um E você ia aproveitar tudo isso simultaneamente Mas não é isso que acontece Vamos lá Quando nós falamos dos ruminantes Por que que eles são chamados de ruminantes? São os animais que um dos seus estômagos É o chamado rumen E no rumen Existem bactérias que possibilitam aos ruminantes Fazer uma coisa que a gente não faz Quebrar a celulose Quando o gado está pastando E as plantas Olha lá, o meu amigo perguntou da parede celular A parede celular dos vegetais É basicamente feita de celulose É um polissacarídeo tão grande Que quando passa pelo nosso sistema digestório A gente não consegue quebrar Vai embora junto com as fezes A gente chama de fibras Que nos auxiliam Fica mais fácil eliminar as fezes Fica mais fácil eliminar o excesso de gordura Que você consome As fibras ajudam a levar isso embora Maravilha Mas para a produção de energia A celulose não vai ajudar Então quando o gado está pastando Ele está comendo um monte de vegetal Esse monte de vegetal tem lá a sua parede celular E vai chegar esse monte de celulose lá no rumen Mas lá existem bactérias que quebram a celulose para ele E essa celulose que vai começar a ser quebrada Começar a ser degradada Depois que as bactérias entram nesse processo Essa aqui ó Engoliu Está bem ruim essa imagem Vou trocar essa imagem para vocês depois Esse alimento Vai ser regurgitado Manja Está largado Está arrancando pasto Está arrancando pasto Está arrancando pasto E está engolindo Está engolindo Está engolindo Está engolindo De repente ele para Fica quietinho O que está acontecendo Lá no rumen As bactérias estão trabalhando Passa um tempo Do nada Ele começa a mastigar Falei Eita pô Ele nem comeu nada Começou O que ele está fazendo de mastigar Na prática A gente chama de ruminar Ele está ruminando agora Por que? Aquele alimento que está ali na boca dele Não acabou de vir do solo Acabou de voltar do estômago Ai que nojo Super legal Dá uma gorfada Come Dá uma gorfada Come É reaproveitar o alimento Imagina o almoço Você pode utilizar na janta Vou devolver Mastigo Come de novo Pronto Uma hora sai Não tem jeito Eles estão ajudando As enzimas Que aquelas bactérias liberaram Para quebrar a celulose de vez Depois quando ele engole Depois esse alimento de novo E vai passar pelos outros estômagos Agora aquela celulose foi quebrada E vai poder finalmente ser encaminhada Para o intestino Para que seja absorvido A glicose Na molécula De celulose Você tem várias pequenas glicoses Montando aquela cadeia enorme Então quando você quebra isso A glicose Beleza para você usar Para a produção de energia Então se o gado Come muito pasto Ele ganha força Ele ganha massa Ele ganha volume Tá Se você comer algo equivalente Uma folha Do jeito que ele está comendo Sei lá Come só alface Uma semana inteira Só alface Mais nada Ah pessoal Eu vou perder peso Vai, vai perder peso Vai entrar em quadro de desnutrição Por quê? Porque você não está aproveitando Aquele açúcar Para a produção De energia Eles Sim Beleza? Professor O senhor tem certeza Que o senhor não pasta Porque o tamanho aí está Não Tá? Não E sem contar Que elas também Podem ser utilizadas Na produção de alimento Não é? Quando você toma aquele Leitinho fermentado Não é? Não tem lá um monte De bactériazinha? Você não pode exagerar Como algumas pessoas Já exageraram E acaba dando Um efeito colateral Em outra área Tá? Mas tirando isso Maravilha Ó Agora A gente vai Devagar Para fechar Nossa aula Relembrar Tudo que nós falamos hoje Rapidinho Falta aqui só uns minutinhos E nós temos que relembrar Tudo isso Porque nessa aula de hoje Nós falamos de tudo isso aqui É bastante coisa Então vamos lá Nós vimos que na classificação biológica Nós temos condições De organizar Os organismos Para que fique bem mais fácil Estudá-los Nessa organização Surgem as chamadas Categorias taxonômicas Lembra que eu falei que A necessidade de classificação Facilita o estudo Essas categorias taxonômicas São essas Nós vamos De reino Filo Classe Ordem Família Gênero E espécie Aqui a mais ampla Nós temos o reino Dos fungos Das plantas Dos animais Dos protozoários Tá? As algas junto com os protozoários Enfim Os filos Dentro dos reinos A classe Dentro dos filos A ordem Dentro das classes Famílias Gêneros E aqui A espécie Onde nós temos os organismos Com capacidade reprodutiva E também eles geram descendentes Férteis Não se esqueçam disso Isso garante a eles Serem da mesma espécie Tá? Ó Lá na ecologia Aliás na evolução A gente vai ver que se você tem uma população De uma espécie E por algum motivo Eles são separados Sei lá Uma barreira geográfica Um morro Um penhasco Um rio Um oceano Separou Ao longo do tempo Essas duas partes Daquela primeira população Eles vão passar por processos De seleção natural distintos Se por algum motivo Lá na frente Alguns milhares de anos depois Essas duas populações Voltarem a se unir E formarem uma única população Se eles Mantiverem capacidade reprodutiva Com geração de descendentes férteis Mesmo tendo diferenças anatômicas consideráveis Eles são da mesma espécie De raças diferentes Agora Se eles não conseguirem mais gerar descendentes férteis Eles são oficialmente agora Duas espécies Beleza? Então teoricamente As aves de espécies diferentes Por exemplo Surgiram desse jeito Você tinha um ancestral comum Se espalhando pelo mundo Novos processos de seleção natural Elas foram sendo tão modificadas Tão modificadas Que algumas Não conseguem mais Gerar descendentes entre eles Aí você tem várias espécies No caso dos cachorros Aqueles que mantêm capacidade reprodutiva Ainda são Da mesma espécie Alguns A reprodução fica bem difícil Você pega um chihuahua Que cabe na sua mão E você pega um dog alemão Que você vai fazer um carinho Na cabeça do cachorro Que você faz assim Tá aqui Já viram o dog alemão? É enorme Tipo Ele pula pra brincar com você Você segura as patas dele aqui É muito grande Você fala Vai Chihuahua Você é da mesma espécie Do dog alemão Uma fêmea de chihuahua Encaro o dog alemão E prova que o professor está certo Se ela pudesse Ela ia te responder De um jeito bem Mas Se os gametinhos Se encontrarem É até bizarro Você imaginar um chihuahua Um dog alemão Enfim Se os gametas se encontrarem E nascer um filhote Dessa loucura E ele tiver capacidade reprodutiva É ainda a mesma espécie De repente você precisa ajudar Imagina Vamos mudar então Vamos judiar Da pequena fêmea De chihuahua Pega um dog alemão Fêmea E o chihuahua macho Fala vai lá Está te esperando Você ajuda um pouquinho Vai chihuahua Vai Você ajuda Fecundou Nasceu um filhotinho lá Vai nascer uma coisa muito estranha Muito estranha Imagina O corpo do chihuahua É a cabeça do dog alemão É Mas se tiver capacidade reprodutiva De gerar descendentes férteis É a mesma espécie Eu dei esse exemplo Para a gente brincar um pouquinho Um pouquinho mais Pense em cachorros bem diferentes Como eu falei no começo Você pegar lá Sei lá Um Pega um Rottweiler E Deixa eu ver Um bem diferente Um Poodle Tá Rottweiler fêmea Poodle ou macho E aí o Poodle fala Véio É nóis É hoje E o Rottweiler vê um Poodle Fala Pô Beleza O filhote disso aí É Ainda A A demonstração clara Que eles são da mesma espécie Embora Bem diferentes Tá Ó Nós vimos na regrinha de nomenclatura Que nós temos algumas regrinhas gerais Nós usamos o latim A nomenclatura é binomial Primeiro termo do gênero Segundo termo específico Os dois juntos Só um minutinho Os dois juntos Vão formar a espécie para nós Nós destacamos isso no texto Você está digitando Mando, itálico Está escrevendo Sublinha Tá Primeiro termo aqui já falei Maiúsculo Segundo termo específico Minúsculo Exemplo aqui para a gente Nós falamos dos reinos Né Características gerais dos fungos Dos protistas Das plantas Dos animais E das bactérias Beleza Entramos em vírus E vimos o principal motivo Pelo qual eles não se enquadram Em nenhum dos reinos São as celulares Eles não possuem Célula Maravilha Eles não tem metabolismo Tá É DNA Ou RNA Para os organismos todos É DNA E RNA Fazem a sua própria proteína Tem o seu metabolismo Tá E são parasitas Intracelulares Obrigatórios Em função disso Precisa que a célula Faça para eles As proteínas Que eles não tem condições De fazer Beleza E por último Nas bactérias Características gerais São unicelulares Conseguem montar colônias São heterótrofos Fotossintetizantes Algumas bactérias Beleza Quimiosintetizantes Elas produzem a sua energia A partir de matéria orgânica Sem precisar de luz Tá E os plasmídeos Utilizados Na técnica de DNA Recombinante Na nossa próxima aula A gente vai Tchau